Nós temos uma querida colega que já trabalhou aqui conosco, Lorena Gomes, que delícia falar com você de novo. Pena que nessa situação, né? Mas graças a Deus você está bem, a família está bem. Lorena, bom dia pra você. Atualiza aqui pra gente, aqui agora no Brasil, 7h38. Que horas são aí e qual é a situação? Manuela, bom dia a você, bom dia a todos que nos acompanham aqui no Goiás no Ar. Que delícia poder falar com você e que bom que é pra falar coisa boa, porque ele já passou. Já passou e estamos bem. Aqui são 6h38min, a gente está uma hora só atrás. Eu estou muito cansada, inclusive, Manuela, porque o Milton passou aqui em Orlando de madrugada, né? Ele passou aqui, era umas 3h da manhã e foi muito vento, um barulho agora. Eu achei que ia estar por agora, mas ele já passou. Eu estava acompanhando, porque eu acompanho num aplicativo que tem aqui, que mostra exatamente onde é que ele está, mostra a rota, quantos quilômetros por hora, mostra tudo. E eu vi que ele já está lá no Cabo Canaveral, então já passou, já está no outro lado da costa. Ele veio do Golfo do México, costa oeste, agora ele está já na costa leste, no Cabo Canaveral. Já passou por aqui, mas foi muito barulho durante a madrugada. Muito vento, aquele vento que faz uuuu, com as folhas batendo, batia aqui na estrutura da minha casa. Eu consegui ouvir a minha filha, Vitória, de 2 anos e 8 meses, acordou, ficou assustada com aquilo, mas acho que era uma brincadeira. Ele disse, eu quero brincar com o vento, o que é isso? Para ela, tudo uma brincadeira. E aí era muito barulho mesmo, assim, muita chuva, mas ele passou. Interessante, Manu, porque antes dele passar aqui, quando era por volta de uma hora da manhã, já tinha chovido o dia todo aqui em Orlando. Ficou uma calmaria, eu falei, gente, acho que ele passou e foi só isso então, né? Foi só uma chuva mesmo, mas a gente estava prevendo mais ou menos. Mas aí não, quando chegou umas 2, 3 horas da manhã, foi um barulho, uma ventania, muito, muito barulho mesmo, assim, era um vento muito alto. E aí eu falei, agora ele está aqui, agora ele chegou. E aí a gente viu pela janela, assim, deu para ver, não se aproximando tanto, mas a gente via, né, que da minha sacada dá para ver, por exemplo, a área da piscina do meu condomínio. Então eu vi aquelas árvores, assim, que parece que vão ser arrancadas, né? Eram ventos rajadas de 200 km por hora. Ele passou aqui em Orlando na categoria 1. Ele chegou na Flórida na categoria 3, mas quando ele vai fazendo essa passagem por terra, ele chegou aqui já na categoria 1. Então o vento é um pouco mais leve, assim. Mas é um vento que faz a gente não sair de casa, por exemplo. Então eu fiquei em casa. Você lembra que eu falo muito, né, Manu? Então qualquer coisa você me interrompe. Lorena, meu amor, o espaço é seu. Mas deixa eu te perguntar uma coisa, porque tem muita gente preocupada, porque vi as pessoas aí falando assim, tem que sair de casa, tem que deixar as casas, vamos para outro lugar, né? Por exemplo, eu conheço pessoas que conseguiram pegar voo para outro lugar e tudo mais. Mas há, exato, porque quando a gente fala vai devastar a Flórida, não é todo o estado da Flórida, né? A região mais perigosa era justamente ali na pontinha da água, né, do Golfo. E aí mais para dentro, vocês estão numa região mais para dentro, não é tão perigoso. Porque tem as mensagens que as autoridades mandam, inclusive por celular, de toque de recolher e de toque de abandonar o local, não é, Lorena? Tem, e eu acho interessante falar isso, Manuela, porque eu acho que às vezes no Brasil chega um pouco distorcido. Então, assim, meus pais ficaram desesperados, né, assim, com as informações que chegavam no Brasil. Vai devastar, vai acabar com a Flórida. E a Flórida é um estado imenso, né, assim, é um estado muito grande. Então, assim, tem várias cidades, da parte leste, oeste, na ponta, em cima, enfim. E Orlando nunca é de ter furacão, assim, de causar um estrago muito grande. A gente está em Orlando, onde ficam os parques da Disney, por exemplo. Então, a gente não, se você olhar historicamente, você não vê destruição nos parques da Disney, por exemplo. Então, assim, é algo que todo mundo fica urgente, então vai acabar com tudo. Eu recebi inúmeras mensagens, mas não é assim. Em alguns pontos, essas cidades receberam ordem de evacuação obrigatória. Por exemplo, Tampa, que fica na costa oeste, bem onde ele entrou ali. Ele entrou por Siesta aqui e Sarasota, que são praias próximas ali à Tampa. Então, sabia-se que seria algo devastador por ali. A gente tem, nesse momento, 3 milhões de pessoas aqui na Flórida sem energia elétrica. Eu cheguei a ficar um pouquinho, mas foi muito rápido, coisa de dois minutos e ela voltou. Isso aí é a minha água, que eu acabei estocando, comprei água, porque caso faltasse... Os supermercados estão fechados até a sexta-feira, então não teria água, por exemplo. Encher a banheira, como a Débora encheu também, encher a banheira aqui de água para necessidades, o que eu precisasse, não faltou água, mas está ali também guardada. Agora, eu acho que é interessante a gente destacar o seguinte, porque como você disse, a gente, a mídia, né, mostra, a gente vê daqui uma situação que, às vezes, não é no Estado inteiro, né? Então, assim, todo mundo fica muito preocupado. Mas eu acho que o que gera também um pouco dessa preocupação, a preparação que vocês têm aí. E essa preparação, por um lado, gera pânico, gera pânico, porque só se fala disso, chega recado, chega orientação, chega toque de recolher e tudo mais. Mas, por outro lado, essa preparação, que um país de primeiro mundo, eu digo isso, gente, porque eu já vivi um furacão lá, e foi uma coisa surreal, era um furacão menor, o Irma, mas houve isso também, o toque de recolher. Foi muito grande também. Foi muito grande, eu me lembro disso, eu tive que ir para o andar de baixo da casa. Uma das maiores evacuações da Flórida também, muita gente foi embora. Isso, eu acho que depois do Irma é esse agora o Milton, né, que é bem maior do que o Irma. E eu me lembro, inclusive você falou da Vitória brincar, a gente tem que tentar levar tudo com muita leveza, porque a minha filha mais velha, até hoje, tem pavor de vento, começa a ventar, ela fica apavorada. E eu acho que é porque ela tem inconscientemente essa lembrança do que a gente viveu lá. Mas, na época, eu fiquei muito impressionada, Lorena, porque, assim, eles liberam pedágio, os caminhões de companhia de energia já ficam preparados. Então, assim, essa preparação deles evita mortes, né, e faz com que todo mundo esteja pronto para enfrentar o pior, mesmo que o pior, graças a Deus, muitas vezes não chega, né. Então, assim, é realmente algo surreal o que esse país de primeiro mundo consegue oferecer, né, Lorena? Manuela, eu fiquei impressionada também. Eu estava vendo aí nessas imagens aparecer o governador da Flórida, Ron DeSantis. Ele fez lives aqui, inúmeras, inúmeras lives, a todo momento, em vários veículos de comunicação, para explicar tudo. Olha, hoje é quinta-feira, a gente desde domingo está se preparando para esse furacão. Então, a gente recebe todas as informações. Eu estava falando sobre as evacuações obrigatórias. A minha região não precisou, por isso que eu fiquei em casa, tomando todos os cuidados, como a Débora falou aí para vocês, naquele mesmo esquema, banheirinha cheia d'água, tudo mais, comida em casa, a gente bem resguardado, porque eles falaram sobre isso. Os lugares que têm que ter essa evacuação obrigatória, eles avisam e vocês têm que sair. Ah, mas vai para onde? Se você não tiver a casa de um parente, eles têm abrigos e os abrigos são muito organizados. Você tem abrigos para pessoas com necessidades especiais, abrigos para você levar o seu animal, pet friendly, dá para levar também. Então, eles falam isso, tem uns sacos de areia que eles fazem gratuitamente para você ir lá pegar, encher os sacos de areia, colocar nas portas da casa para evitar que a água entre na sua casa. Ninguém aumenta o preço aqui das coisas. É isso, Lorena. Uma coisa que me impressionou, postos de gasolina que a gente está vendo aí. A gasolina faltou em muitos lugares, mas você não vê aquela subida da gasolina. Olha, o combustível está muito alto, porque agora não tem corre aqui, corre ali. Não, não se tem isso. É um ajudando o outro. Não se cobra pedágio, libera-se pedágio. Ninguém quer ganhar dinheiro em cima desse momento de crise que vive, né? A gente, infelizmente, aqui no Brasil, a gente viu isso. Você estava aqui na época, na pandemia, as máscaras lá em cima, o preço, o álcool, o preço lá em cima, luva. Então, assim, chuva no Rio Grande do Sul, Lorena, pelo amor de Deus, os preços das coisas. Ficou algo absurdo. Então, assim, gente, é isso, é essa educação, é essa cultura que a gente precisa de trazer para o Brasil. De estender a mão, de liberar o pedágio. Não é o governo cobrar o pedágio, é liberar, ou as concessionárias, é liberar o pedágio, é fornecer o saco de areia. Eu vi, Lorena, e eu não sei se você passou por isso, porque eu imagino que aí no seu condomínio a garagem não é coberta. Prédios de shoppings, parques públicos, liberando o estacionamento coberto para as pessoas estacionarem o carro de graça, né? Exatamente. No meu caso aqui, Manu, o meu condomínio é diferente daqueles outros que são aqui. O meu tem um prédio, edifício garagem, então ele é coberto. Então, dá para você colocar lá. Mas eles acabaram disponibilizando aqui, a própria prefeitura e o governo do estado, eles liberam aqueles edifícios de garagem, parecido com a da minha garagem também, eles liberaram para que as pessoas pudessem estacionar o carro lá. Para não ficar no meio da rua, enfim, risco de inundação, porque aqui as garagens são muito abertas. Então, eles fizeram isso para você deixar o seu carro lá. Então, são várias coisas assim. Eles já estão liberando dinheiro também agora para quem precisa. Outra coisa, eu falei sobre a queda de energia, mas o próprio governador falou que vieram eletricistas do país inteiro para a Flórida já pensando em uma recuperação ou em queda de energia. Tanto é que a minha queda de energia aqui só foi dois minutos e passou. Não sei se vai piorar. Acho que não, porque o furacão já passou por aqui. O que é que eu devo ter hoje aqui na quinta-feira ainda? Uma chuva leve, mas eu posso até mostrar a vocês, se vocês quiserem ir na varanda, que eu ainda não saí, mas agora já dá para sair porque não tem mais vento, para ver como é que está a situação. Mas, por exemplo, vocês querem recolher tudo da varanda por causa do vento. Eles pedem para você recolher também, porque senão a cadeira pode voar de repente no vidro. Apesar do condomínio ter toda a estrutura, ser um vidro reforçado, mas eles pedem para você fazer isso. Então, assim, é tudo muito organizado. Eu estou impressionada com a organização de um fenômeno como esse. Por isso que eu fiquei um pouco tranquila e as pessoas falavam, nossa, mas você está tranquila, mas é um maior, vai devastar, vai acabar com tudo. O país é muito preparado para uma situação como essa. Então, lhe dá segurança. Então, você fica seguro. Exatamente, Lorena. E eu gostei de acompanhar a Lorena nas redes sociais, eu acompanho sempre. Por isso, porque eu estive numa situação parecida lá. Já peguei dois furacões lá. E é isso, a gente fica apavorado, mas ao mesmo tempo você tem toda a orientação. De madrugada, você está dormindo, fica pipi, toca no telefone. Área X, está passando. Não, você recebeu a madrugada inteira. É, a madrugada inteira. Então, assim, você fica, você preocupa, mas você fica ao mesmo tempo. Se você estiver numa área que não é de evacuar, você se sente relativamente seguro. Eles orientam muito bem. Lorena, eu vou te pedir para mostrar lá fora, sim. Se para você agora for difícil, eu chamo outras notícias enquanto você se organiza para mostrar lá fora, tá? Para a gente entender. Vou fazer isso. Vou dar sequência com outras notícias. Eu, Lorena, pelo amor de Deus, não pega chuva, não vai pegar gripe, você tem neném para cuidar. Tá agarrada, né, Palmeira? Igual os repórteres aqui, Manoel. É. Uma pausa. Porque eu acho que já deve estar chegando a imagem desses repórteres no Brasil também. Das emissoras aqui, é impressionante. É. Eles se agarram na Palmeira, ficam aí. E ficam lá fora, né? No meio da tempestade. Nunca vi uma coisa dessa. Mas a Gisa está me dedurando aqui que você queria fazer isso. Eu queria. Você está doida para ir à caça de furacão que eu estou sabendo, viu? Olha, aqui tem uma temporada de furacões, então não faltaram oportunidades. Com certeza que não faltaram. Aliás, a temporada, se eu não me engano, acaba no mês que vem, né? Novembro, não é? Exatamente, novembro acaba. Inclusive, Manuela, esse foi atípico também porque esse furacão foi muito para o final. E foi um grande furacão. Normalmente eles acontecem antes, não por agora, já em outubro. E foi um grande furacão.